A força e a dois Cheguei, cheguei O que eu vou prazer, a não é o povo Coração, todo mundo Vai na lla do rio, vai na lla do rio Procora, procora, procora Só sai, só sai, só sai Só pra cá play Tá parecido, tá parecido É atrás vai. Tá ondita, tá ondita, tá ondita. It 다시 vai. Tipos I don't understand it come in with me! Tipos I don't understand your birthday. It's the ring! Pou, Pou, Pou Pou, Pou Pou, Pou Pisan Intiva E o latim do seu coração Quem com você batia com hoje? Adéve aí, só venha aqui pra você, beleza? É o seguinte Ponto hoje emеп담� DOBBA A gente ficou da missão na Bahia, a galera limpeza.